De acordo com as empresas que trabalham com serviços de viagens de ferry boats, houve um aumento de aproximadamente 60% na procura por passagens para a Baixada Maranhense. Já estão esgotadas não só passagens para o período de Natal e Ano Novo, mas também até para o Carnaval. Segundo a Serviporto, uma das empresas que trabalham no transporte marítimo de passageiros no Estado, já foram disponibilizadas viagens extras para os dias 23, 24 e 31, no horário das 11 horas da manhã. É bom frisar que esses horários que são abertos, se houver, eles são abertos de acordo com a necessidade e são vendidos antecipadamente. Agora, quem não se antecipou vai ter que enfrentar uma longa fila de espera para conseguir passagem. Se houver necessidade, são abertos viagens extras para que seja comprado passagem.